Foram 15 horas de julgamento aqui no Tribunal de Juros do Fórum Abelardo Pena, onde quatro réus sentaram nessa cadeira e foram todos condenados por um crime ocorrido em 2012. Na MGC 455, cidade que liga o Berlândia, a cidade de Miraporanga, o réu, o Rodrigo Cardoso Frick, pegou 45 anos de prisão. O Rafael e o Ilha, 39. E o José Alves, que seria o mandante do crime, pegou 15 anos. Bom, nós como advogados nos concordamos, inclusive, com a condenação. Nós pleiteamos a absolução deles pela ausência de provas. Todos eles negaram o fato. Não houve em plenário nenhum testemunho que confirmasse ou ligasse eles realmente aos fatos. Então, inicialmente, nós vamos recorrer para que haja um novo júri. Porque a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. A defesa entende ter prejuízo de forma a entender que deveria ter um novo julgamento. Entende também a defesa que a pena foi injusta. Uma vez que os crimes foram sequenciais, portanto, a pena foi acima, bem acima do que a gente esperava. Falar aqui com a família do José Alves, me conta o que a senhora achou desse julgamento. Eu achei assim, porque ele não tem nada acusado, ele vai cumprir pena em não sei nem quantos anos mais, até em três anos, né? Então, como é que uma pessoa fica presa sem ter acusação nenhuma? O Ministério Público defende a sociedade. Eu acredito que a sociedade de Berlândia ficará satisfeita com o resultado, já que houve a condenação de todos os acusados.